O meu espelho me chamou de feio, gelado, chuveiro, tá sem funcionar Meu guarda-roupa quebrou a porta Minha geladeira não tá cheia, não As minhas roupas me ignoram Mas se tu precisar voltar, a luz vai tá acesa Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá? Me amar, me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida E lembra daquela mina, bandida fui nela Dizia que era sua amiga, é conversa Falava o tempo todo que era melhor que você Hoje nós tá cheio de mulher A revoada começou Depois que tudo isso acaba Eu fico no caô Eu lembro daquela mandraka Me chamando de amor Ela sentava sem caô Na minha pica, meu amor Ela sentava sem caô Na minha pica, meu amor Fecha, fecha, fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Senta Fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Senta Pra mim tanto faz Se eu tenho ou não tenho Com ela aqui Prometi jamais Sofrer de amor Vou ser feliz Quanto tempo que eu não saio pra zoar Mas agora tem baile eu vou tá Lá Vivendo várias Conhecendo Se me encontrar Já sei que tá sabendo Que eu tô firmal Ponte de estresse Fugindo do caô Caindo pro gesto Que eu tô firmal Ponte de estresse Blindado de fé Caindo pro gesto Eu quebrei a cara em uma relação Sei da importância de se confiar O peito calejado e a decepção De se apaixonar Meu voto de confiança deixei na Ciroc Vários baile Vários combos Eu dei vários gole Mas sempre que eu trombo Ela ainda entra em choque Sinto falta da sua cara E causo hipnose Minha boca é tipo o sol E sua boca é tipo a lua No eclipse do amor Minha boca beija sua Então vem me visitar Minha porta não tá trancada Meu colo sente saudade Da sua central Abre a porta Apaga a luz Se concentra e senta Vai descendo em mim Câmera lenta Sei que tu gosta Manda Eu sei que tu aguenta Ela aguenta Abre a porta Apaga a luz Se concentra e senta Se que ela gosta Manda Eu sei que ela aguenta Se que ela gosta Manda Eu sei que ela aguenta Se que ela aguenta Eu tenho dó É do lençol Que nunca fica esticado na cama Eu tenho dó Do pedredom Que sempre tá no chão Sete dias da semana Coitado do carvesseiro Não consegue dormir Com tanta mordida E o pé da cama Tá com gesso Quebrou em mil pedaços Com essa rotina Vai Eu até desisti De arrumar Minha cama Acho que agora Eu vou levar Elas pro chão Tem quem está aqui Quando mexe Outro não sente Tá aguentando Desce e sobe Desce e sobe De bundão Desce e sobe De bundão Quebrar a cama É fácil Quero ver Quebrar o chão Desce e sobe De bundão Desce e sobe De bundão Quebrar a cama É fácil, quero ver quebrar o chão Então fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Então fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Vai sentando e não para, subindo e não para Descendo e não para Vai sentando e não para, subindo e não para Descendo e não para Vai sentando e não para, subindo e não para Descendo e não para Vai sentando e não para, subindo e não para, descendo e não para Não se compara, ela sente destrava, ela prepara Não se compara, ela sente destrava, ela prepara Não se compara, ela sente destrava, ela prepara Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão, depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca, ela gosta que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão, depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca Minha menina me olha e me dá a mão, não, não vou deixar você mais ir embora Eu sei que você curte o malandrão, então eu tô aqui, vem logo me namorar Você sabia que era o meu sonho, bem debochada me deixou partir Te conheci lá no bailão do morro, agora que eu não quero tá afim Tô de meia rota, com a bandida na minha garupa, passei por ela, e aí ela ficou nervosa Tem uma moral, você não quis, agora luta, eu tô afim, de eu voar com essas malucas Feche a porta, apaga a luz, se concentra e senta, vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, eu sei que tu aguenta Feche a porta, apaga a luz, se concentra e senta, vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, eu sei que tu aguenta Toda a luz, se concentra e senta, vai descendo em mim, câmera lenta Semana que eu sei que tu aguenta, eu sei que tu aguenta, eu sei que tu aguenta Obrigado.